devem ser impugnadas apenas perante o Supremo Tribunal Federal. Assim, voto no sentido de julgar improcedente o PCA, determinando o prosseguimento das sindicâncias e confirmando a validade da remoção compulsória. É como voto. Aracélia Lima de Oliveira, que falará pelo interessado, pelo prazo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio colegiado, excelentíssimo senhor conselheiro Marcelo Ferra e demais conselheiros que compõem este egrégio com o selho nacional do Ministério Público, senhoras e senhores, boa tarde. Excelências, é ser disso que realmente a remoção compulsória não está contida no rol de penas administrativas nas leis orgânicas do Ministério Público, tanto a nacional quanto a dos estados. No entanto, sua total excepcionalidade, resultante do arranque a fórceps de um promotor de justiça, de sua promotoria, em dissonância com o princípio constitucional da inamovibilidade, tem sim um caráter prático de reprimenda, daí porque ser necessário o inquestionável devido processo legal. No presente processo, vemos com muito mais razão o predicado punitivo da remoção compulsória, não apenas pelo efeito prático, e já demonstraremos a vossas excelências. Antes, porém, gostaria de ressaltar que, atualmente, que nunca houve um processo administrativo disciplinar instaurado contra este promotor de justiça. Ele responde a 12 sindicâncias, antes eram 11 sindicâncias, e, se vossas excelências mantiverem esse processo de remoção compulsória, ele será sedimentado na próxima quinta-feira. O promotor de justiça, Marcos Ranul Ferreira, titular de uma das promotorias de justiça da comarca de Pimenta Bueno, até então investigado em três sindicâncias, instauradas e paradas desde o segundo semestre do ano passado, inscreveu-se ao concurso interno de remoção voluntária. Às vésperas da sessão, excelências, e quando eu digo vésperas, eu quero dizer dois dias antes da sessão, em que se decidiria sobre a remoção voluntária, a Corregidoria Geral do Ministério Público fez instaurar oito novas sindicâncias contra o promotor de justiça, totalizando 11 sindicâncias. O Conselho Superior do Ministério Público de Rondônia, por sua vez, atendendo a Corregidoria Geral, menoscabou, data máxima vênia, a garantia constitucional da presunção de inocência para fazer valer a lei orgânica do Ministério Público, que impede a participação de quem responde à sindicância. De quem responde sindicância, excelências, não estou falando de quem foi condenado por uma sindicância. Portanto, o que diz a Corregidoria pela lei orgânica do Ministério Público de Rondônia é uma verdade inquestionável, indiscutível. Assim, apegou-se ao Conselho Superior a regra mais equivocada, que é a literal, quando poderia, por lógico sistemática, por apego à Constituição, valer-se da presunção de inocência. E aqui provaremos o caráter punitivo da remoção compulsória. De acordo com o artigo 127, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B da Constituição, a exceção à prerrogativa do membro do Ministério Público de inamovibilidade decorre do interesse, da demonstração inquestionável do interesse público. Ora, excelências, qual o interesse público que haveria para a remoção compulsória se o promotor de justiça, uma semana antes, havia se apresentado para voluntariamente ser removido, para então dar liberdade para a Corregedoria fazer toda a instrução administrativa. Por que punir o promotor com a remoção compulsória se poderia a Corregedoria e o Ministério Público de Rondônia permitir que ele voluntariamente saísse da comarca e não arrancado? Excelências, na semana seguinte à recusa do Conselho Superior para inscrição voluntária, a Corregedoria lançou o pedido de remoção compulsória, agora arrimada em 11 sindicâncias, quando? Para demonstrar o suposto interesse público. Tem ou não caráter punitivo essa remoção? Além desse caráter subrepetício de punição, o processo de remoção compulsória tem explícitas outras máculas, que são tão flagrantes que eu fico até assustada de não terem sido reconhecidas, eminente relator. Primeiramente, eminente relator, porque vossa excelência, ao que se infere do voto apresentado, fixou-se, atentou-se ao mérito das próprias sindicâncias. Nós não estamos a discutir, excelências, o mérito das próprias sindicâncias, mas sim a remoção compulsória do promotor de justiça, cujo arrimo são as, até então, 11 sindicâncias. Embora ociosa a demonstração da lei, as garantias da ampla defesa, é fato que teve o legislador, em todas as esferas, a singular preocupação em se garantir a obediência a esse princípio processual, para, sim, garantir-se que efetivamente ficasse, para que efetivamente fosse respeitado a inamovibilidade do membro do Ministério Público brasileiro. Assim diz a Constituição, no artigo 128, a que já me referi, a Lei 8.625, barra 93, em seu artigo 15, inciso 8, e na Lei Complementar, número 93, barra 93, a Lei Orgânica do Ministério Público de Rondônia, que, por vossas excelências não estarem familiarizados, faço a leitura breve. Artigo 47. São atribuições do Conselho Superior, inciso 8, decidir pelo voto de dois terços sobre a remoção compulsória assegurada a ampla defesa. Vejamos, portanto, excelências, quais as máculas que fizeram pedir o socorro a esse egrégio Conselho Nacional. A primeira diz respeito a sumar a decisão sem a mínima instrução processual. Para surpresa do promotor de justiça, a remoção compulsória foi decidida em uma sessão única. Antes, sua defesa, com o nome de defesa preliminar, assinada por esta advogada, esperávamos que naquela sessão aconteceria não a decisão de remoção compulsória, mas sim a decisão em que se autorizaria a deflagração de um processo de remoção compulsória com a devida instrução processual. Para justificar perante esse Conselho Nacional, o douto Procurador-Geral de Justiça, e o eminente conselheiro relatou assim a dota, informou que nós não arrolamos testemunhas. Ora, excelências, inquirição de testemunhas desde quando se confunde com o interrogatório? Será que no Código de Processo Penal, quando o réu deixa de arrolar testemunhas, por isso mesmo o juiz deixará de ouvi-lo, de exercer a autodefesa? É lógico que não. A peça que apresentamos em defesa preliminar, repito, o nome era defesa preliminar, porque acreditávamos que ali haveria apenas a deflagração do processo de remoção compulsória, entendíamos que haveria o interrogatório e depois prazo para alegações finais, somente quando o Conselho Superior do Ministério Público adotaria uma medida tão excepcional. Mas não, numa sessão única e sumária, decidiu-se pela remoção compulsória, usurpantes do promotor o direito de autodefesa, inclusive para ser interrogado, criando-se um teratológico precedente para todos os membros aqui presentes do Ministério Público Brasileiro. Excelências, ainda que não fosse adotado o procedimento do Código de Processo Penal, que é o mais próximo que se pode ter de uma punição administrativa, ainda que não fosse adotado o CPP, de toda sorte, o promotor de justiça teria direito a uma instrução mínima se utilizássemos como paradigma o novo regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, que já estava em pleno vigor à época em que foi julgado sumariamente a sua remoção compulsória. Diz o eminente relator que o regimento interno só pode ser adotado para remoção compulsória aqui. E para as leis orgânicas em que não há previsão de remoção compulsória, como fica? Diz o regimento interno, artigo 144, depois, certificado para as razões finais, interrogatório, não fazei a leitura para não, vossos excelências conhecem, o artigo 144, fala do interrogatório das alegações finais. Portanto, qualquer procedimento que fosse adotado, excelências, o CPP, o regimento interno do CNMP, de toda sorte, haveria uma instrução mínima com direito a autodefesa, com direito a alegações finais. A segunda mácula, excelência, é consecutário lógico dessa primeira, porque não há segurança jurídica. E vi, e vi, e respeitei, que vossas excelências hoje trataram várias vezes do princípio da segurança jurídica. Que segurança jurídica há em alguém ser processado sem saber qual o rito procedimental que será adotado. Não foi o CPP, não foi o regimento interno desse Conselho Nacional. E a lei orgânica do Ministério Público de Rondônia também não prevê. Vossa Excelência, realmente, eu tinha muito a falar, são várias as irregularidades. Vou tentar ser mais breve possível. Além da insegurança jurídica por falta do procedimento, há uma terceira mácula que diz respeito à deficiência da instrução do processo. O eminente conselheiro Marcelo Ferre deve ter percebido que as 11 sindicâncias que fazem, dão a rima ao pedido de remoção compulsória, são incompletas. Tem sindicâncias com 11 volumes, mas foram juntadas no processo de remoção apenas o primeiro, onde está a portaria de instauração, excelências. Sequer foi juntado no pedido de remoção compulsória o volume onde estava consignado a defesa do promotor de justiça. Repito, o que diz, então, a corrigidoria é inquestionável, uma verdade que ninguém pode discutir, sequer o Conselho Superior do Ministério Público vai ouvir o promotor de justiça. A quarta mácula, já estou a concluir, excelência. A quarta mácula é consecutária dessa última e decorre da falta de amadurecimento do Conselho Superior do Ministério Público de Rondônia, porque, a despeito de ter sido admoestado por esta advogada, de todos esses defeitos, insistiu que estava legitimada e amadurecida, conhecendo as provas de umas sindicâncias que sequer tinham os volumes completos dos autos. São várias as máculas, excelências. Me desculpem, o tempo é muito escuso. Muito obrigada por me ouvir. Tito a palavra ao relator para as considerações que tem deem pertinentes. Seriamente, eu tenho uma visão um pouco diferente da douta advogada, respeitando o brilhantismo da sustentação oral. Eu acho que aqui se pediu duas coisas no procedimento. A não efetivação da remoção compulsória, suspensão das sindicâncias. Houve uma liminar que eu entendi que era caso de revogação, inclusive as sindicâncias, eles já tinham pedido judicialmente a suspensão antes desse procedimento e perdido. A liminar dava para suspender a remoção compulsória dada pelo conselho e suspender todas as sindicâncias em andamento. Sendo que das sindicâncias já havia sido judicializado e o tribunal de lá não tinha dado. Eu revoguei totalmente. A matéria. Eu revoguei totalmente, entendi que o quê? Que apesar que não havia. Quando se fala em remoção compulsória, para mim, não tendo um procedimento na lei, não se precisa necessariamente seguir esse regimento interno do conselho. Pois esse regimento interno, diferente se o conselho fizesse uma resolução sobre o tema e falava salvo quando houver disciplina na lei, daí sim os ministérios públicos deveriam seguir esse procedimento. Quando o conselho trata na matéria como regimento interno, trata de procedimento interno do CNMP nos procedimentos nossos, diferente de resolução. Então, bastaria, a meu ver, observar o contraditório e a ampla defesa, que, na minha opinião, foi observada a partir do momento que ofereceu defesa preliminar, fez sustentação oral em julgamento. E a ótica que se avalia o procedimento de remoção compulsória, a meu ver, é diferente do disciplinar. Porque, às vezes, há uma série de fatos na comunidade, principalmente em cidades menores, que geram sobre o promotor que, sendo ou não verdade, configurando ou não, afinal, a punição, gera uma falta de clima do membro do Ministério Público de permanecer naquela comarca. E o Conselho Superior deve ser sensível a isso. Tanto que, qual que é a garantia? Ou seja, é um quórum qualificado, que antes era dois terços, como está na lei orgânica, mas a Constituição mudou para a maioria absoluta, que exige de um Conselho Superior do Ministério Público, que é composto em sua esmagadora maioria de membros eleitos pela classe. Então, que tem uma sensibilidade. Então, eu entendo que a ótica é diferente, que o Conselho tem que ter essa visão diferente, e se ele é culpado ou inocente, é uma avaliação ao final das sindicatas. Quanto à questão da eliminar do TJ, que o Conselheiro Leonardo até me perguntou, eu entendi por bem não prejudicar, o que aconteceu? Depois que eu revoguei a eliminar, ou seja, validei a questão da remoção compulsória, se questionou uma decisão desse colegiado no TJ. Então, se questionasse antes, opta primeiro a vir a esse colegiado, depois, quando há uma emissão desfavorável, esse colegiado vai-se no TJ local, porque bastava não trazer a matéria a esse colegiado, que toda a competência da matéria seria no Tribunal de Justiça. A partir do momento que se trouxe a esse colegiado, a meu ver, a competência jurisdicional passou a ser do Supremo Tribunal Federal, que foi objeto, parece que inclusive já é objeto de alguma reclamação interposta pelo Ministério Público local, razão pela qual eu optei pela continuidade do julgamento e razão pela qual eu mantenho o meu posicionamento. Tem alguns esclarecimentos que gostaria de fazer antes de lançar ou confirmar. Caminhamento de discussão, pede a palavra para o conselheiro Agra. A primeira delas, apenas uma ratificação, que agora com esse esclarecimento suplementar do conselheiro Marcelo Ferra, talvez eu já tenha entendido, que é o fato de que a remoção compulsória foi decidida antes de serem concluídas as sindicâncias. É verdade? É fato? Ok. E o segundo fato que eu gostaria que você me dissesse, se o senhor sabe me dizer, você não sabe me informar, qual é o teor do interrogatório recorrente? Ele foi interrogado? Na sindicância ou na... Não, no procedimento de remoção. Na sindicância, a gente não está analisando a sindicância porque ela não foi concluída. O que a gente está atacando aqui é a remoção. A remoção compulsória. Aí eu faço a pergunta, a minha pergunta é, ele foi interrogado? Na remoção ele foi interrogado? Eu sei o que é defesa, eu estou perguntando interrogado. Sim ou não? É um fato. Entendi, não. Não foi interrogado. Bom, então, senhor presidente, dentro dessas duas colocações, me parece precipitado e prematuro chancelar, chancelar uma remoção compulsória quando no mérito a sindicância, que é uma investigação, sequer foi concluída. Primeiro ponto. Mas, ah, mas isso aí seria analisar o mérito das sindicâncias, os autos só trazem as portarias, tal. Tudo bem. Ainda poderia passar para um segundo plano. Mas, todavia, senhor presidente, não me parece incrível chancelar uma remoção sem ter sido garantido ao recorrente, sequer o direito de ser interrogado. Sequer o direito de ser interrogado. Vossas Excelências têm que tomar de mente que o que está sendo julgado aqui não são as sindicâncias. É um procedimento de remoção. O fato de ter sido garantido uma ou algumas da etapa do devido processo legal não significa dizer que todas as etapas foram garantidas. Porque ela ofereceu a defesa. Porque ela não quis ouvir testemunha. Isso não quer, não limita, não cesseia, nem faz precuir o direito dele vir a ser interrogado. Porque, como vossas Excelências bem sabem, o interrogatório é a forma de colher diretamente do interessado a verdade. Ou para que ele tenha a oportunidade de apresentar a sua defesa. E isso não foi feito. E somente só após isso é que vem as razões finais. E a todo... Me permita a conclusão, conselheiro. E apenas a todo tempo pelo que vi aqui, pelos memoriais que recebi, a defesa vem dizendo olha, precisava ser interrogado. E qual foi o primeiro momento que se teve a fazer depois disso aí? Como foi solapado no quadro do julgamento, foi julgado antes do interrogatório, justamente nas razões finais e no recurso. E foi feito. E eu não vejo forma ou oportunidade de tangenciar. De tangenciar o devido processo legal nesse caso. E a gente não pode deixar também de atentar que a remoção compulsória não é uma punição e é um prêmio. Não vejo bem por esse sentido. Não quero entrar no mérito se ele deve ou não ser removido. Mas fico aqui na questão meritória, que é a questão de direito processual e constitucional referente ao devido processo legal. E por tais razões, eu lanço a divergência dando provimento ao recurso e concedendo a eliminar para que a remoção compulsória que está às vésperas de ser operada não se opere. Mérito, não é? Conselheiro Agra, você pode me esclarecer uma coisa? Sempre. Farias pediu a palavra para encaminhar minha discussão? É o seguinte, as minhas ponderações vão no sentido da fala do conselheiro Agra, mas eu vou adiante. Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar a diferença, a meu ver, entre as sindicâncias e o procedimento de remoção compulsória. São procedimentos distintos e não devem ser confundidos. Muito menos, muito menos, pode-se, no bojo do procedimento de remoção compulsória, fazer-se menção ou apoiar-se em meras sindicâncias que sequer são concluídos. Então, eu vou analisar apenas a questão relativa à remoção compulsória, deixando de lado as sindicâncias, até porque o pedido que há com relação às sindicâncias é apenas de suspensão, não é isso, conselheiro, relator? Não, a gente viu o processo para suspender todas as sindicâncias, mas não foram concluídas. Eu não vou analisar esse pedido porque não vejo como prosperar, porque a suspensão da sindicância, tal como a suspensão de um inquérito policial, é algo excepcionalíssimo que deve ocorrer em hipóteses muito pontuais quando fica flagrante a atipicidade do fato ou algo dessa natureza. Agora, me limito, então, à análise do procedimento de remoção compulsória. Eu faço o seguinte raciocínio. Tanto os membros do Ministério Público quanto os magistrados, como é elementar, não preciso colocar aqui, tem a garantia da inovovibilidade com assento constitucional. Se são inamovíveis, só podem ser removidos com o seu consentimento. Essa não foi o que aconteceu. Então, se houve uma remoção compulsória, é porque ela é contrária à vontade do removido. Se é contrária à vontade do removido, obviamente, é pena. Prêmio que não é. Não vejo como enxergar a remoção compulsória sem esse caráter punitivo. Se eu quero ficar em uma comarca e sou removido daquela comarca contra a minha vontade, isso só pode ter um caráter punitivo. E se tem caráter punitivo, porque pressupõe uma falta funcional. E se houve uma falta funcional, essa falta funcional, e aí por isso que eu digo que eu vou adiante, ela deve ser analisada não só em um procedimento específico de remoção compulsória, mas mais do que isso, ela deve ser precedida de um processo administrativo, com direito a contraditório e ampla defesa, que é o que não ocorreu. Então, por isso que eu ia, eu disse que eu iria adiante, no sentido de não só concluir pela necessidade de ser observante do contratório e ampla defesa de um procedimento específico para remoção compulsória, mas mais do que isso. Por entender que a remoção compulsória é uma pena, eu penso que ela deve necessariamente ser precedida de um processo administrativo onde se fique demonstrado com oportunidade de defesa que houve uma falta funcional. e aí, daí por isso, daí porque também eu tenho dificuldade de aceitar, inclusive, esse procedimento específico de remoção para o interesse público previsto no nosso próprio regimento, artigo 142 e seguintes, quando diz que a remoção para o interesse público, quando não decorrente de sanção disciplinar, quando é que a remoção para o interesse público não vai ser decorrente de uma sanção disciplinar se ela é feita contra a vontade do sujeito? O artigo 144 determina que antes de encerrada a instrução, o interessado será interrogado. Pois é, mas é por isso que eu disse que eu iria além. O V. Exª se limitou a identificar vícios ao contraditório e a ampla defesa no bojo do procedimento por interesse público, de remoção para o interesse público. Eu disse que eu vou além. Eu não consigo sequer aceitar, ter muita dificuldade de aceitar a possibilidade de se ter um simples procedimento que culmine com a remoção compulsória. Penso que, como a remoção compulsória é uma pena, ela deve ser necessariamente precedida de um processo administrativo porque ela está necessariamente fundada em uma falta funcional. Então, é preciso abrir um processo administrativo para que a pessoa tenha a oportunidade de se defender e a administração, o órgão acusador, num processo administrativo, estricto senso falando. Estricto senso falando. O órgão acusador tem de provar a falta funcional porque é com base nela que vai se fazer a remoção compulsória. Então, o meu raciocínio é nesse sentido. Entendo a remoção compulsória como pena e, por ser pena, ela deve, ela está apoiada numa falta funcional, falta funcional é essa que deve ser provada num processo administrativo que deve necessariamente preceder a aplicação da pena de remoção compulsória. Pedro Javas pediu a palavra. Não, senhor presidente, eu vou contribuir com uma celeridade aí. Podemos... Só falar que, independente, assim, do médio de cada um, da visão de cada um, o Conselho Nacional decidiu recentemente, num caso do Rio Grande do Sul, numa emenda, a remoção compulsória não é pena disciplinar e também não pode ser efeito de aplicação da pena. no exame dos fatos, deve realçar a repercussão social e a necessidade de intervenção da administração, da administração, fatos graves nas relações profissionais e sociais devidamente caracterizados e objetivamente apurados. Até aqui da discussão, é contraditório e ampla defesa. Aí, mesmo que a vossa excelência cita... Não, eu estou falando da parte disciplinar. É agora a sua visão. Eu, a meu ver, a partir do momento que se abriu o direito de defesa, ouviu-se as testemunhas para ver o fato dele. A pessoa, na defesa prévia, optou por não arrolar. foi cumprido o início ao fim. O devido processo legal significa o quê? O modo dos operantes para a prática de atos processuais. o interrogatório era se fosse, com relação aos fatos, na remoção compulsória, vai avaliar a conveniência pública da permanência ou não dele na comarca. Não se ele praticou ou não aqueles fatos. Então, para mim, é diferente o ângulo. Eu gostaria de antecipar com a devida venda aos eminentes conselheiros um pedido de vista nesse caso. Bom, a esta altura o relator julgava, isso é recurso? Não. Julgava improcedente o pedido, o conselheiro agrava a divergência acolhendo o pedido. Sem prejuízo de uma posterior reavaliação do voto após o pedido de vista do conselheiro corregedor, eu voto no sentido de acolher parcialmente o pedido para rejeitar o requerimento de suspensão das suspeições e das sindicâncias e acolher o pedido de anulação da pena de remoção compulsória. Sr. Presidente, uma coisa a mais, eu retiro a minha divergência e a dira do conselheiro Leonardo Faria por ser mais ampla, está certo? E lembro aqui ao plenário um detalhe a mais, estamos para se operar a remoção compulsória, está certo? Então entendo que esse plenário diante do pedido de vista deve deferir e eliminar, está certo? Suspendendo a remoção até a conclusão do julgamento, porque senão vamos ter um prejuízo duplo. O conselho poderia deliberar diante do pedido de vista em conceder proposta. Depois do voto do relator julgando improcedente o pedido e do voto do conselheiro Leonardo Faria acolhendo parcialmente o pedido no que foi acompanhado pelo conselheiro Agra, pediu vista o corregimento do nacional conselheiro Alessandro Tramujas. Continuo ainda na proclamação, só indago se algum dos senhores pretende antecipar voto. Aguardam os demais. Em razão da iminência da execução do ato impugnado, como questão de ordem, submeto ao colegiado o deferimento de ofício de cautelar para suspender a execução do ato impugnado até a conclusão definitiva do julgamento. Passo a colher, portanto, os votos. Como vota o conselheiro Marcelo Ferra no que se refere a cautelar de ofício? Não, por coerência, já que eu revoguei eliminar, assim, e optei por revogar monocraticamente, não trazer ao plenário e, de qualquer jeito, tem uma liminar do TJ sobre minha decisão, que, enquanto não cair no Supremo na reclamação, ele não vai poder ser removido por causa dessa liminar do TJ e, consequentemente, se a gente revogar, não vai perder o objeto tudo, eu voto pela não concessão da liminar de ofício. Como vota o conselheiro Cláudio Portela? Diante da eminência da remoção, pela concessão da liminar, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alexandre Saliba? Pela concessão da liminar. Como vota o conselheiro Esdras Dantas? Como vota o conselheiro Leonardo Farias? Pela concessão da liminar. Como vota o conselheiro Walter Agra? Pela concessão da liminar. Como vota o conselheiro Leonardo Carvalho? Presidente, pedindo o venho ao conselheiro Marcelo Ferra, mas até mesmo pela contrariedade que está em julgamento, por prudência, é melhor manter o Estado como se encontra para que concluído o julgamento, certamente nós teremos uma análise mais aprofundada sobre a matéria, por tal razão concedo a liminar. Como vota o conselheiro Alessandro Tramujos? Eu vou acompanhar o conselheiro Marcelo Ferro. Como vota o conselheiro Luiz Moreira? Pedindo o venho eminente relator, sigo a divergência para conceder a liminar. Como vota o conselheiro Jefferson Coelho? A gente só pedindo um pequeno esclarecimento ao relator, a lei estadual prevê alguma hipótese na remoção? Se ela necessita de ampla defesa, se é pena, se não é... Só fala que tem que ter contraditório e ampla defesa. Não fala interrogatório, né? Não, não fala interrogatório e não tem no rol das penalidades. Eu também acompanho no sentido do deferimento da liminar. Conceição. Como vota o conselheiro Jarba Soares? Senhor presidente, eu... A minha intervenção aqui seria no sentido de contrariar ou pelo menos buscar uma instigação da discussão sobre o interrogatório que está sendo posto aqui como algo em matéria de defesa. ao meu juízo não é uma uma etapa imprescindível, tanto que no interrogatório a parte pode até mentir. É mais de... Então, não é... O interrogatório é um instrumento até mais de busca da verdade, um instrumento mais até da acusação. Mas, no caso, eu tendo em vista que a dissidência que foi aberta, a robustez dos argumentos e sentindo o plenário, eu acho que resguarda mais a imagem do Ministério Público ao deferimento da liminar, porque seria muito ruim para a imagem do Ministério Público, do próprio promotor de justiça, mas, sobretudo, do Ministério Público, que o promotor de justiça seja removido e depois volte para a comarca, jogando uma nódoa grande sobre a imagem da instituição. Então, com esse argumento, eu vou acompanhar aqueles que deferem a cautelar no sentido de suspender, até porque eu ignoro a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que não tem qualquer interferência sobre o julgamento aqui do Conselho. Pedindo vênia também ao relator e ao nobre corregidor nacional, eu vou acompanhar a proposição da concessão a eliminar e aguardar, firmando também eu a opinião de que eu não tomo conhecimento da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Presidente, só para esclarecer aqui para o Conselho, essa nossa decisão vai até o julgamento desse processo, desse processo, aí incluísse eventuais recursos de embarque e declaração, porque lá no TRE houve um debate ressalidado. A gente tem a prática de aguardar até o primeiro embarque, a partir do segundo, aí... Eu não vou a tanto, eu não já antecipo que esse colegiado, como precedente, firme, ou aceitar um, dois, três, ou x, em barro de declaração, eu vou até o julgamento do processo. E nesse, no julgamento do processo, nós vamos deliberar sobre a cassação da concessão, óbvio, como resultado do julgamento do processo. Se houver a procedência do pedido, obviamente, a eliminar será, perderá o seu objeto. Se houver a improcedência, o resultado será o resultado adverso. e a questão de eventuais embargos de declaração se vierem, a questão será analisada na época própria em razão do próprio recurso. Então, não vou até os embargos. O que eu proponho é que se suspenda a cartelamento o cumprimento ou a execução do ato até o julgamento desse processo nesse colegiado. Ponto. Presidente, só um comentário aqui para tentar enriquecer os debates. Aquele mandato de segurança que o conselheiro Marcelo Ferra, relator do caso, acabou de citar, em um dos itens aqui, olha que interessante, ele diz assim, portaria de instauração do procedimento administrativo de remoção compulsória. Então, a leitura que eu faço aqui é que o PAD tem a mesma nomenclatura da remoção compulsória. é uma coisa só, é um procedimento administrativo remoção compulsória com essa etiqueta. Então, a dúvida me parece que o conselheiro... Desculpe, porém mitigado, mitigado, porque se houvesse processo administrativo, ele teria mais etapas, ele teria mais oportunidade de manifestação. Então, que houve um procedimento específico para remoção compulsória, houve, porém, esse procedimento, ele é mitigado em relação ao processo administrativo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma dupla face, é um procedimento administrativo disciplinar de remoção compulsória. Eu só pediria aos conselheiros, se for possível, para que a gente objetive a continuidade da sessão, é que, como já foi proclamada o resultado da primeira parte, nós vamos só complementar agora a proclamação, que é, o colegiado, por maioria, concedeu de ofício medida a cautelatória para suspender a execução do ato impugnado, vencidos, os conselheiros, relator e Alexandre Tramujas. Presidente, também queria deixar consignado o louvável trabalho da advogada aqui da tribuna, que demonstrou de forma aguerrida a defesa de seu constituinte. Prosseguimos, então, na nossa pauta. Vamos agora chamar o item 65 da pauta. 65. O relator é o conselheiro Jarba Soares, a quem passa a palavra para o relatório e voto, informando haver pedido de inscrição de sustentação oral. Obrigado, presidente. Eu vou tentar, se o mais breve possível, trata-se de um requerimento apresentado por alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Antes disso, eu quero saudar a presença aqui do ilustre Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa. Trata-se de uma reclamação para a preservação da competência da autoridade das decisões do Conselho, suscitada por Helena Duarte, Marques e outros alunos da PUC, sob a alegação de cumprimento da resolução do CNP-73 pelo Procurador de Justiça Vital Serrano Nunes Júnior, do Ministério Público local. Em tese, alega os requerentes que o membro do parquê exerce a docência em cargo horário superior a 20 horas semanais na PUC, no Instituto Toledo de Ensino e na Escola Paulista de Direito. Afirmaram ainda que o Procurador integra o Conselho Superior Universitário da PUC e o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e, ao tempo da petição, também era candidata ao cargo diretor da Faculdade de Direito, sustentando, por tais motivos que Sua Excelência extrapolaria os 20 horas da carga horária estabelecida pelo Zon do Conselho. À época, eu indeferi a eliminar, porque a eliminar suspenderia a eleição, ou pelo menos a participação do representado, do requerido na eleição, e colhi informações ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ouvir o procurador representado, ouvir a PUC e, também, finalmente, o representado voltou a se manifestar nos autos, informando que deixou de exercer a função de representante de sociedade civil no Conselho Universitário da PUC, cuja indicação caberia à Fundação São Paulo. Bom, esse é um breve resumo. Passo ao voto. Os fatos que são objeto do presente procedimento configurariam em tese, conforme sustento aos autores, violação da resolução 73, concernente ao acúmulo do exercício das funções ministeriais com o magistério, em cargo horário superior a 20 horas semanais, não se verificando, menoscaba a competência desse Conselho ou descumprimento de decisão específica, por tais razões, conhecido como predido de providências. No mérito, o cerne da controvérsia reside no possível descumprimento pelo procurador Vital Serrano Nunes Júnior, dos termos da resolução 73-2011, consoante resumo que fiz. Os peticionantes afirmam, em síntese, que o membro do Ministério Público exerce a docência em desobediência aos termos regulamentares, além de outras funções vedadas, ao exemplo do Conselho Superior Universitário da PUC, do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e do exercício de cargo diretor adjunto da Faculdade de Direito. Sabemos que, no âmbito do Ministério Público, a resolução 73-2001 estabelece os contornos do exercício da função de magistérios pelos membros da instituição, com vistas a traçar um padrão objetivo de conduta no tocante a uma das vedações constitucionais. Eu transcrevo aqui as normas e passo à seguinte leitura. Extrai-se do texto regulamentar os requisitos necessários para regular a docência. Primeiro, deve o exercício da docência limitar-se a 20 horas aulas semanais, consideradas para tanto somente as efetivamente prestadas em sala de aula. Impõe-se ainda observante da compatibilidade de horário de forma ao não causar prejuízo às funções do Ministério Público. Compulsando as informações apresentadas, não vislumbrei rogata vênia descumprimento do limite máximo de cargo horário de 20 horas semanais por parte do membro representado. Isto porque o procurador Vidal Serrano Nunes Júnior exerce o magistério por 5 horas e 50 minutos semanais. Informação declarada pelo próprio membro do Ministério Público e referendada pela PUC, o que demonstra adequação aos expressos termos da regulamentação. Resultou evidenciado ainda que o representado ministra as aulas no Instituto Olê de ensino e curso de pós-gratuação estrito o censo às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã, sete vezes por ano em caráter eventual, inexistindo vínculo permanente entre o docente e a entidade. Portanto, ainda que somada a carga horária de ambos os magistérios, não seria ultrapassado o limite semanal disposto na Resolução 7.3. Por último, verificação dos autos à compatibilidade horária entre as funções de procurador de justiça e o magistério, o que também demonstra que o eminente procurador de justiça cumpre os termos da resolução. No tocante ao cargo de diretor adjunto, tenho também que não há óbice ao seu exercício. A mencionada função tem como atribuições precícuas o auxílio ao diretor e a participação no conselho de ensino, pesquisa e extensão, órgão de deliberação e consultas acadêmicas. Ao diretor com auxílio de diretor adjunto, compete, por exemplo, a direção da Faculdade de Direito da PUC, a determinação de estudos para a elaboração do plano acadêmico anual, a coordenação dos processos de avaliação e a organização do calendário escolar, entre outros. Muito embora a nomenclatura da resolução faça referência exclusivamente ao cargo de coordenador de ensino ou de curso e adiante o védio exercício do cargo de diretor, impõe-se a interpretação do regulamento sobre o prima teleológico. A finalidade da vedação ao exercício de direção consiste no embaraçamento das atribuições do membro com efetiva administração ou gerência de entidade de ensino, conduta proibida pela norma. Dessa forma, importa o conteúdo das competências do diretor adjunto, função exercida pelo membro do Ministério Público e não sua denominação. Nesse sentido, as atribuições do diretor da Faculdade da PUC de São Paulo, previstas no Estatuto, coadunam-se com o permissivo regulamentar o artigo 1º para primeiros e terceiros por possuir evidente natureza pedagógica e científica, inexistindo também nessa seara óbvio ao exercício da função. Portanto, quanto a esses aspectos, não vislumbo qualquer regularidade ou infração. No entanto, consta do feito, inclusive mediante afirmação do próprio representado, a sua indicação pela Fundação São Paulo para representar o perante Conselho Universitário, órgão deliberativo a quem compete definir as diretrizes acadêmicas e a política universitária. O CONSUL é constituído pelo reitor, vice-reitor, pro-reitores, diretores da faculdade, representantes dos docentes, dos funcionários, dos alunos, da sociedade civil e ainda da Fundação São Paulo mantenedora da PUC. Aqui, senhor presidente, reside para mim uma incompatibilidade entre o cargo de procurador de justiça e a função privada, pois, como é ser disso, o Ministério Público cabe à curadoria das fundações, zelando pelas suas finalidades institucionais e pela obediência aos estatutos respectivos por obra do Código Civil. Nessa tenda, aquele indicado para apresentar a Fundação São Paulo no CONSUL, embora se trate colegial de cunha acadêmico, deve agir em férias em conformidade com as determinações da entidade, de modo parcial, havendo dúvida razoável entre a compatibilidade de tal mistério e as funções ministeriais. observo, no entanto, senhor presidente, senhores conselheiros, que o próprio representado renunciou à função que exercia no CONSUL, conforme a manifestação às folhas 64 e 63 de setembro de 2003, cessando assim tal incompatibilidade. Diante do exposto, voto pela improcedência do presente feito para considerar regular o magistério exercido pelo Procurador de Justiça Vital Serrano Nunes Júnior, inclusive no tocante ao cargo diretor adjunto da PUC São Paulo, para fim de determinar o arquivamento feito. Esse é meu voz, senhor presidente. Passa a palavra pelo projeto regimental ao advogado do requerente, doutor Hugo Damasceno Teles. Excelentíssimo senhor conselheiro e presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, os quais cumprimentam a pessoa do ilustre conselheiro relator, doutor Jarba Soares. Boa noite a todos. Como dito pelo ilustre presidente, falo aqui em nome dos requerentes. Os requerentes, excelências, são alunos, todos eles, da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. O reclamado e digo aqui reclamado porque se trata originariamente da reclamação prevista no artigo 118 do Regimento Interno, membro do Ministério Público de São Paulo. Considerando já o que foi relatado pelo ilustre conselheiro relator e considerando o voto já esplanado, como representante dos estudantes requerentes, eu proponho um debate às normas da PUC de São Paulo e da Faculdade de Direito que tratam das incumbências do cargo de diretor adjunto. O reclamado, Excelências, a quem também cumprimento nas suas informações, trouxe aos autos o documento de folhas 377. Nesse documento, subscrito pela reitora da PUC de São Paulo, é informado que tanto o diretor quanto o diretor adjunto exercem funções acadêmicas, não exercem funções diretivas, é o que disse o documento. O documento conclui o seguinte, folhas 377, a conclusão diz, as funções dos diretores adjuntos e mesmo dos diretores têm natureza estritamente acadêmica, é o que diz o documento. Com todo respeito, ao sentir dos requerentes, em nome de quem falo aqui, essa realidade não pode prevalecer. E é esse o ponto que eu trago a debate considerando o voto do eminente relator. O artigo segundo, parágrafo segundo da resolução que está em debate, resolução número 73 de 2011, diz que o cargo ou função de direção nas entidades de ensino não é considerado exercício de magistério. E aí vem a conclusão que interessa para o debate agora, sendo vedado aos membros do Ministério Público. Então, diz esse dispositivo que os membros do Ministério Público não podem exercer cargo de direção em instituição de ensino. E aqui já faço um destaque ao nosso sentido irrelevante. o dispositivo fala em cargo, cargo ou função de direção. Excelências, o Estatuto da PUC juntado aos autos no seu artigo 64 diz que compete ao diretor da faculdade. São elencados aqui 12 atribuições. 12. A primeira é dirigir a faculdade. É por isso que o documento de Folha 377 que diz que diretor não dirige não pode prevalecer. O que propomos ao debate é não é razoável considerar que o diretor e aquele que o substitui não exercem funções diretivas. Não é razoável. o artigo 65 do mesmo estatuto seguinte diz que o diretor da faculdade, o diretor, perdão, o diretor de faculdade é auxiliado pelo diretor adjunto. E o parágrafo primeiro do Estatuto da PUC continua. As funções do diretor adjunto deverão ser fixadas pela faculdade de acordo com o regimento interno. a questão, pois, ao sentir dos requerentes é resolvida pelo regimento interno da faculdade de direito. Também juntado aos autos, o artigo 14 diz, ao diretor adjunto compete 1. substituir o diretor em suas faltas e impedimentos e 2. auxiliar o diretor no exercício de suas funções. Na visão dos requerentes, excelências, no caso específico da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, o diretor adjunto exerce, sim, função diretiva e, por conta desse inciso segundo, artigo 14 do regimento interno, exerce em concomitância de atribuições com o diretor. Repetindo, o artigo 14 do regimento interno diz, ao diretor adjunto compete, primeiro, substituir o diretor, segundo, auxiliar o diretor no exercício de suas funções, independente de substituição. diante disso, e já para terminar, por conta até do horário, a discussão é, considerando esse arcabouço jurídico, as normas internas da faculdade, o diretor adjunto exerce função diretiva a ponto de estar impedido, a ponto de impedir o medo do Ministério Público de exercer o cargo, esse cargo de diretor adjunto, essa que é a questão. Então, para resumir, esse é o ponto focal da explanação dos requerentes, em nome dos quais peço aqui a procedência do pedido, agradecendo a vossas excelências a atenção. Muito obrigado. Tendo a palavra ao doutor Vidal Cerrado Nunes Júnior, pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos, eu cumprimento a vossa excelência, doutor Rodrigo Janot, presidente dessa sessão, em cuja pessoa, estendo meus cumprimentos a todos os integrantes desse egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, inicialmente, a representação, ela se punha de três maneiras diferentes. Primeiro, atacando aí, pretendendo demonstrar um exacerbamento do limite de horas, o que se revelou depois pela juntada de documentos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de uma terceira instituição na qual eu tinha dado uma aula em 2006, que foi apontada como existente um vínculo determinado, e pela Instituição da Lei de Ensino, que se apontou documentalmente a inexistência de qualquer extravasamento dos limites horários estabelecidos pela resolução. Depois a questão ficou relacionada, então, à direção adjunta da Faculdade de Direito, cargo esse para o qual eu fui eleito em junho desse ano, com o mandato iniciado em agosto desse ano. O que acontece? A resolução, na verdade, embora ela use, de fato, a expressão direção, vedando o exercício da direção por membros do Ministério Público, ela diz de maneira muito clara, permitindo que membros do Ministério Público exerçam a coordenação de atividades acadêmicas as mais variadas. O ilustre representante dos... o ilustre advogado dos autores da representação apontou aqui o primeiro dispositivo, direção da faculdade. depois os dispositivos seguintes do estatuto minudenciam quais são as atividades que o diretor e o diretor de junta exercem. E esse minudenciamento aponta em todos os incisos, em todos, quer dizer, em absolutamente todos os incisos, funções estritamente acadêmicas. Por uma razão muito clara, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como o nome já o diz, é uma universidade. Assim sendo, ela tem, na função de gestor administrativo, em primeiro lugar, o reitor, quer dizer, em segundo lugar, a própria fundação mantenedora. Logo, todos os atos que impliquem a administração da universidade não ficam a cargo da direção de nenhuma das faculdades. Quer dizer, por exemplo, contratação de funcionários, contratação de professores, por exemplo, quer dizer, contratação de qualquer tipo de relação que se estabeleça com uma outra entidade, quer dizer, em absoluto, quer dizer, existe qualquer... O que se faz ali? Elaboração de plano acadêmico, gestão da questão pedagógica, enfim, e atividades correlatas a essa. Então, isso é perfeitamente visualizável. Não há um único dispositivo que aponte qualquer função que não seja estritamente desta natureza. E, em função disso, quer dizer, eu recebi, de fato, uma representação subscrita por oito alunos, cinco dos quais já se formando esse ano, que contrataram aqui o Lúcio de Advogado para estar presente. O que nos parece, na verdade, quer dizer, é que eu tenho, já é bom que seja dito também, já há muitos anos, desde a eternidade, uma relação muito estreita com a Igreja Católica em São Paulo e no Brasil, e, por conta disso, quer dizer, dessa minha vinculação, eu fui, sim, nomeado pelo cardeal Dom de Luchera para exercer a representação da Fundação São Paulo durante alguns anos no Conselho da Universidade, e tenho uma ligação estreita, escrevo há 17 anos na revista Família Cristã, uma coluna sobre direito de cidadania, dentre várias outras relações que eu mantenho com a Igreja Católica. E, na PUC de São Paulo, existe um grupo de professores e alunos que, na verdade, resiste, quer dizer, qualquer pessoa que tenha ali alguma orientação católica, e isso gerou, de fato, uma contenda política que foi mal colocada dessa maneira. E, para reforçar esse ponto de vista, é bom apontar que quem me precedeu no exercício da direção adjunta foi um procurador do Estado com regime de dedicação exclusiva, quer dizer, portanto, um regime absolutamente similar ao nosso. Quem precedeu ao procurador do Estado com regime de dedicação exclusiva foi um procurador de justiça do Estado de São Paulo, ou seja, quer dizer, exercendo exatamente o mesmo cargo que eu por quatro anos, quer dizer, nas mesmas condições, sem que houvesse qualquer tipo de questionamento dessa natureza. Eu concito, vossa excelência, caso haja alguma dúvida, a consulta direta aos estatutos da universidade, ao regimento da faculdade de direito, onde fica absolutamente claro, quer dizer, fica absolutamente claro que todas as funções exercidas pela diretora e pelo diretor adjunto têm estrita natureza acadêmica, como foi apontado, inclusive, em uma declaração juntada, subscrita pela magnífica reitora da Universidade de São Paulo. É fundamentalmente isso, quer dizer, não tenho outras questões de agregar, enaltecendo aí o abrilhantado voto do eminente relator. Obrigado. Agradeço, vossa excelência, pela brevidade da intervenção. Restituo a palavra ao relator para considerações adicionais que entenda o devido. Obrigado, presidente. Sem embargo, da sustentação oral em nome dos autores, eu não vejo qualquer incompatibilidade do cargo na faculdade com o fato do representado ou reclamado ser membro do Ministério Público. Até porque, pelas peculiaridades da Pontifícia Universidade Católica, o diretor não exerce nenhum ato de gestão. E na resolução 7.3 do Conselho, no artigo 1º, parágrafo 1º, está assim inserido, a coordenação de ensino ou de curso é considerada compreendida no magistério e poderá ser exercida pelo membro do Ministério Público se houver compatibilidade de horário com as funções ministeriais. Para terceiro, consideram-se atividade de coordenação de ensino ou de curso para os efeitos do parágrafo anterior, as de natureza formadora e transformadora, como acompanhamento e a promoção do projeto pedagógico da instituição de ensino, a formação e orientação de professores, articulação entre o corpo docente e discente para a formação do ambiente acadêmico participativo, a iniciação científica, a orientação de acadêmicos, a promoção e a orientação da pesquisa e outras ações relacionadas diretamente com o processo de ensino e empreendidagem. Diante desse termo e considerando, inclusive, as informações trazidas pelo representado, eu mantenho meu voto e voto pela improcedência da reclamação, inclusive, considerando que a função que eu entendi que era incompatível, dela pediu exoneração o próprio representado requerido. Senhores conselheiros, eu informo que o conselheiro Alessandro Tramujas encaminhou o pedido de vista nesse processo. Indago se algum dos senhores pretende antecipar a voto. Eu vou antecipar o voto, senhor presidente. Eu já estudei o processo demasiadamente e se com as razões a serem trazidas pelo conselheiro Alessandro, eu me convencer, não terei problema nenhum em refluir. Eu analisei bem o processo e um primeiro fato que me chamou a atenção, também sou professor de Universidade Federal, e o fato que me chamou a atenção são os alunos ingressarem com a ação quanto o professor que trabalha. Isso me chamou a atenção. Eu estou acostumado com refregas e outras coisas, mas com quem não vai dar aula, com quem não participa, com quem não se envolve com a vida acadêmica. Isso é a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas aqui o que é que se verifica? Se está sendo cumprida ou não a resolução 73. E na resolução 73, e aqui sim o defeito, o defeito na norma fala 20 horas as aulas semanais em sala de aula. Fala em sala de aula. Então, esta é a limitação que hoje existe para os representantes do Ministério Público. 20 horas de sala de aula. E de sala de aula, quanto tem o doutor Vidal Serrano? 5 horas e 50 minutos. Então, não vejo esta incompatibilidade. Nas nossas normas, digo, a resolução 73, que, como eu já disse, já vinha discutindo isso há um bom tempo com o conselheiro Alessandro, vejo que ela está merecedora de uma revisão, até mesmo, para isso, mas da forma como está, não temos como acolher o pedido dos requerentes. Certo? Vejo que há uma perfeita adequação. O único problema que existia era que o doutor Vidal Serrano integrava um cargo na Fundação São Paulo. E como fundação, como bem registrou o conselheiro Jarbas, ele, como representante do Ministério Público como do seu mistério, é fiscalizar a fundação, então, aí sim, ele estaria exercendo funções incompatíveis e incongruentes entre si. Mas esta ocupação já foi renunciada com prova trazida aos autos. E, com essas razões, eu acompanho integralmente o voto lançado pelo conselheiro Jarbas para julgar improcedente o pedido de providências que foi também muito bem convertido de reclamação de preservação de competência para pedido de providências. Esse é o meu voto, senhor presidente. Indago-se algum outro conselheiro pretende antecipar a vota. Uma breve reflexão. Eu estou aqui. De fato... Para encaminhamento de discussão, o conselheiro Luiz Moreira já tinha feito a inscrição. Eu só queria saber se alguém pretende antecipar a vota. A mim, essa questão é complexa e acho que, primeiro, os requerentes, alunos da PUC de São Paulo, não podem sofrer, no meu sentir, nenhum tipo de constrangimento ou censura, porque eles estão a aplicar uma resolução do conselho. Então, é de se esperar que alunos ou quaisquer cidadãos possam manejar os instrumentos que são facultados nesse caso, que é estabelecer uma relação entre o exercício da docência ou de cargo de direção por membro do Ministério Público. A mim, acho que a questão é mais ou menos definir o que se caracteriza como o exercício da direção adjunta. Se o cargo de diretor adjunto que, a priori, é vedado pela resolução, o que é que nós temos na resolução? Eu falo de cátedra porque eu ajudei a fazer essa resolução na discussão como o conselheiro Jarvas igualmente. Mas o que é que eu estou a dizer, presidente? Do ponto de vista literal, há uma proibição expressa por parte deste conselho em exercício de funções como essa. Expressa. Eu lembro aqui que toda hermenêutica, toda interpretação é, primeiro, interpretação literal. Então, do ponto de vista de uma interpretação jurídica, a priori, como ali demonstrado, é vedado ao membro do Ministério Público utilizar-se, ocupar cargo de direção, entre elas de diretor adjunto. O que acho que nós temos que verificar é se o exercício dessa função de diretor adjunto, conforme as normas regimentais da PUC de São Paulo, compreendem cargos de gestão. Se essa terminologia de diretor adjunto, se as funções a ela próprias forem compatíveis, conselheiro Esdras, com a de coordenador, aí é lícito ao membro do Ministério Público ocupá-la. Porque aí é só um problema terminológico, como fez lembrar o conselheiro Jarbas, quando ele se referia a uma interpretação teleológica. Se o regimento da PUC de São Paulo estabelecer como funções da diretoria adjunta, funções de gestão, aí não. Aí está absolutamente vedado ao membro do Ministério Público exercer. Agora, o que chama a atenção, presidente, é que o conselho precisa, não sei se novamente, mas o conselho precisa se voltar à questão do exercício docente. Nós precisamos estabelecer, por exemplo, aqui eu prestei atenção no voto relator, o senhor diretor adjunto da PUC, exerce, ao que me parece, mais duas funções docentes. Duas funções docentes, salve o melhor juízo. Então, o que é que nós temos que analisar? Se o exercício de múltiplas atividades docentes é compatível com a atividade do Ministério Público. São essas considerações. O caso específico é o melhor do que você, Moreira. é um curso de pós-graduação só na sexta ou sábado, não sei quantas vezes por ano chega a ter uma atividade. O senhor Leonardo Faria, sempre pediu a palavra. Senhor presidente, são breves considerações. O primeiro é de que o termo magistério, ele deve ser entendido em sentido amplo, de modo a compreender também a função de coordenador pedagógico, coordenador de ensino de curso superior, tal como, aliás, está previsto no parágrafo primeiro do artigo primeiro da resolução 73. Então, não me apego muito ao fato de ele exercer o magistério como professor, efetivamente, em sala de aula ou como coordenador do curso. A principal questão, então, no meu modo de ver, diz respeito à compatibilidade do exercício da função de magistério com a atribuição de promotor de justiça. Ou seja, o tempo que ele gasta exercendo essa tarefa de coordenador compromete a atuação dele como promotor de justiça, como procurador de justiça, sim ou não? Eu penso que é essa a questão que deve ser apreciada no caso. Independentemente de ele exercer o magistério como professor em sala de aula ou como coordenador do curso, o tempo despendido compromete, o tempo despendido da universidade compromete a sua atuação como membro do Ministério Público, penso que esse é o que deve ser respondido no caso. Agora, uma terceira observação, essa sim direcionada ao próprio ato normativo à resolução 73, mais especificamente a parte final do artigo primeiro, que, a meu ver, deve ser revogada. Por quê? Porque a atividade do professor, como é elementar, não se limita a dar aula. Um professor que é contratado por 40 horas na Universidade Federal, ele dá aula efetivamente 8 horas por semana. Agora, por que ele é contratado como 40 horas? Porque ele tem outras atividades. Ele tem de fazer pesquisa, ele tem de produzir artigos, ele tem de preparar aula, então, é por isso que ele é contratado por 40 horas. E isso deve ser considerado e isso deve ser realizado. Então, por isso que eu acho, em princípio, que nós poderíamos refletir com relação à redação do artigo primeiro para que ele acabasse aqui logo após as 20 horas aulas semanais, para que fosse excluída essa parte final que diz consideradas como tais, ou seja, como 20 horas semanais, as efetivamente prestadas em sala de aula. Excluir, terminar o artigo, o capítulo do artigo primeiro, após aqui 20 horas aulas semanais, ponto. Porque, volto a repetir, um professor de uma universidade, principalmente universidade federal, universidade pública de uma forma geral, seja federal ou estadual, ele é cobrado até mesmo para fins de progressão na sua carreira, ele é cobrado para produção acadêmica, ele tem de produzir artigos, ele tem de preparar a sua sala de aula, ele tem de realizar pesquisas, ele tem de orientar graduandos, mestrandos ou doutorandos, enfim, ele tem uma série de atribuições e é por essa razão que, embora ele seja, tenha sido investido na função, no cargo de professor adjunto ou professor assistente de universidade pública, é por essa razão que, apesar de ele ter sido investido como 40 horas, ele acaba dando apenas oito ou um pouco mais que isso, horas aulas semanais em sala de aula, porque ele tem outras atribuições e essas outras atribuições obviamente consomem tempo e não pode ser ignoradas. Então, eu penso que deve ser considerada todas as atribuições do professor e não apenas a atribuição de dar aula em sala. Então, daí porque eu sugiro que nós reflitamos a respeito da possibilidade de se excluir esse trecho final do artigo primeiro, para que fique apenas 20 horas semanais, ponto, tendo em vista as outras atividades que todos nós sabemos que um professor universitário tem. certo. Eu indago se algum conselheiro pretende antecipar voto. Só um negócio, podíamos prosseguir, porque tem muitos conselheiros que vão para... Pois é, então, algum outro conselheiro pretende antecipar voto? Antecipo, acompanhando o relator. Conselheiro Jefferson acompanha o relator, algum outro? Eu vou proclamar o resultado, portanto, o resultado parcial, é que após o voto do relator, julgando em procedente o pedido, no que foi acompanhado pelo conselheiro Walteraga e o conselheiro Jefferson Coelho, pediu vista o conselheiro Alexandre Tramujas. Aguardam os demais. Eu indago do conselho agora, nós temos aqui a indicação do conselheiro Cláudio de um disciplinar que estaria perto da prescrição. Me informa o... que é o item 36 da pauta. Me informa o corredor nacional que ele próprio, mais cinco conselheiros, mais quatro conselheiros, deverão se ausentar do recinto daqui a cinco minutos. Esse aqui pode ser feito, esse conselheiro. Tem sete votos. Então, vamos aprovoar o item 36. Eu vou ler aí. ...e fazer um breve resumo, senhor presidente. Processo disciplinar, Ministério Público do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho da segunda região, descumprimento de prazos processuais, ausência de zelo e probidade no desempenho das funções, antecedentes desfavoráveis, natureza gravosa das infrações, dano ao serviço e a dignidade da instituição, circunstâncias favoráveis ao acusado, preliminar e prejudicial de mérito afastado, condenação à pena de suspensão de 60 dias. Procurador Regional do Trabalho da segunda região, que, ao descumprir prazos processuais em diversos feitos e reiteradamente no tempo, durante alguns meses, de 2010 e 2011, cometeu infração funcional. Já adianta aos senhores, ele tinha mais de 200 processos há mais de seis meses com vistas e só devolvia os processos à medida que o tribunal ia solicitando. O gabinete do juiz de segunda instância ligava e pedia três, quatro processos, ele fazia o parecer e devolvia os processos. Então, ele só ia devolver à medida que os processos... Demorou também, demonstrou também a ausência de zelo e probidade no desempenho das funções, permitindo a acumulação considerável de número de processos em sua banca, o que ensejou, inclusive, requisições por parte do tribunal em que oficia. O membro possuía antecedentes desfavoráveis, três suspensões e uma censura por fatos assemelhados. Os atrasos também violaram a dignidade do serviço da instituição. Circunstâncias favoráveis atenuam a pena do acusado. Foi diagnosticado com enfermidade parcialmente incapacitante, recebeu, em certo tempo, grande número de processos e não se furtava em realizar sessões e audiências, inclusive em substituição a colegas. Para eliminar, afastada, condenação à pena de suspensão de 60 dias. Seriam 90 dias, mas com essas diminuições de penas dessas atenuantes, 90 dias de pena. 90 mais fixado, inicialmente 90, mas reduzindo para 60. A colocação do voto na sessão eletrônica e a leitura estão todos esclarecidos. Informo que, com o relator, votaram os conselheiros Alexandre Tramur, Jefferson Coelho, Jabra Soares, Marcelo Ferra, Esdras Dantas e Walter Agra. Vou colher o voto dos que ainda não votaram. Conselheiro Alexandre Saliba. Com o relator. Conselheiro Leonardo Farias. Com o relator. Leonardo Carvalho. Com o relator, senhor presidente. Luiz Moreira. Com o relator, senhor presidente. Antônio Duarte. Sim, com o relator, senhor presidente. Eu também, eu, e proclamo o resultado, o conselho de anonimidade julgou improcedente o pedido nos votos, não, julgou procedente o pedido nos termos do voto do relator. Há um pedido também de um processo que é informa, já colocado na sessão eletrônica do conselheiro Jarbas, que informa a brevidade da matéria. Eu passo a palavra, então, solicitando o resumo. Mas é só se você não puder demonstrar quem já votou. E tem 39. Com o relator, votam o Alexandre Tramujas, Marcelo Ferra, Esdras Dantas, Walter Agra. E o conselheiro Antônio Duarte manifesta a intenção de pedir vista. É, então, você tem a intenção, porque... Eu vou fazer um resumo muito rápido aqui. A Associação dos Servidores dos Ministérios Públicos e Estaduais, o Sindicato dos Servidores, entram com requerimento aqui ao conselho, alegando assédio moral por membros dos Ministérios Públicos, sobretudo de Minas Gerais, e também prática de improbidade administrativa, porque os membros do Ministério Público estariam determinando aos servidores do próprio Ministério Público exercícios de funções eleitorais. Entendem o Sindicato que essas funções são atividades extras e requerem o pagamento de horas extras ou, então, que se pague a gratificação pelo exercício de função eleitoral que é do Ministério Público da União, do TSE. Eu fiz aqui, todos que acompanham a sessão eletrônica verificaram a abordagem que eu fiz sobre a matéria, os servidores aguardam esse julgamento e foram ao meu próprio gabinete ameaçando fazer greve no ano que vem, que é o ano da eleição, e aqui eu demonstro que aqui no meu voto que os membros do Ministério, os servidores do Ministério Público, a atividade deles está relacionada com os membros com os quais atua independente de qualquer função e que também havia consultado a própria presidente do TSE, a então presidente, a ministra Carmen Lúcia, ela mandou arquivar o procedimento lá, entendendo que não cabia ao TSE pagar qualquer gratificação, e eu entendo que ao final o seguinte, que como os membros do Ministério Público e dos juízes eleitorais e dos promotores eleitorais, eles obtiveram a gratificação a partir de uma lei, o que o TSE fez foi regulamentar. Então, se os servidores se entendem que eles exercem uma função eleitoral, que eu acredito que não é o caso, porque na verdade eles atuam junto aos promotores de justiça que exercem uma função eleitoral do Ministério Público Federal, que não cabe, pelo menos em tese, sem nenhuma lei, como foi acontecer com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com os juízes eleitorais e os membros do Ministério Público. Então, é matéria que depende de lei, que então que se faça a inserção política, no sentido de reconhecer essa atividade como atividade extra, garantir a gratificação, aí eu tenho a impressão que o TSE pode até analisar a matéria. Então, eu estou julgando em procedente o pedido e determinando quem caminhe para o procurador geral eleitoral, para que sua excelência, entendendo, ajude até os servidores a aprovar essa matéria, se for o caso no Congresso Nacional. Mas eu entendo que o exercício da função tal qual hoje está atrelada ao exercício do Ministério dos Ministérios Públicos Estaduais. É como voto, seu presidente. Resumo muito rápido. Votaram com o relator, o conselheiro Alexandre Tramujas, o conselheiro Marcelo Ferra, Esdras Dantas, Walter Agra. O conselheiro Antônio Duarte pede vista. Indago se algum dos senhores conselheiros Eu gostaria também de adiantar o meu voto acompanhando o relator, sem prejuízo naturalmente de... Também, excelência. Inclusive, já lancei voto nessa seleção agora há pouco, em que acompanho o relator. Quem mais pretende antecipar a voto? Eu mesmo antecipo o voto, no caso, acompanhando também o relator. Entendo que, sem prejuízo de uma reconsideração da minha opinião, mas entendo que a matéria de pagamento de gratificação eleitoral não depende de Ministério Público. Isso é verba da justiça eleitoral na orçamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não poderemos, de qualquer forma, disciplinar ou dispor sobre o pagamento de uma verba que não está na contingência orçamentária de nenhum Ministério Público. Então, antecipo o meu voto. Eu vou aguardar à vista, mas lembrando o seguinte, que essa questão dos jetons que são pagos aos membros do Ministério Público e aos juízes eleitorais, elas são bem discutíveis, bem discutíveis a partir da emenda que estabeleceu o subsídio. Então, mesmo a legalidade ou a constitucionalidade dessa verba que afeta membros do Ministério Público e do Judiciário, senhores conselheiros, é absolutamente discutível. Então, eu esperarei à vista de vossa excelência, lembrando aqui que após, presidente, a emenda que estabeleceu o subsídio, esse pagamento dessas gratificações ao Judiciário e ao Ministério Público são questionáveis. E se faz esse pagamento por desão administrativa. que no meu voto consta o seguinte, que não os jetons, mas as gratificações tanto dos juízes quanto dos membros do Ministério Público, dos eleitorais, são previstas em lei. Então, razão pela qual eu estou votando aqui. Sem barco da argumentação de vossa, eu estou dizendo o seguinte, é que após a emenda constitucional do subsídio, que estabelece que o subsídio é parcela única de remuneração, única, o estabelecimento por lei dessa gratificação é absolutamente questionável pelo menos a perspectiva que eu invoco aqui, que é a constitucional. Mas eu aguardo a vista de vossa. Alguém mais pretende antecipar voto? Não. Só para não deixar que o assunto morra, eu quero dizer que discordo do conselheiro Luiz Moreira quanto a essa questionável, ou a possibilidade de questionamento com o regime de subsídio, se trata de remuneração extra para um serviço especial, e o que não seria devido então seria o próprio jeton aos ministros do TSE, e uma decisão administrativa do TSE, lembraria também que a sessão administrativa precede a sessão jurisdicional, e são os mesmos ministros que deliberam, tanto na administrativa quanto na jurisdicional, portanto entendo que não há qualquer inconstitucionalidade no pagamento da gratificação eleitoral. Uma palavra ao conselheiro Saliba. Só uma retificação no início dos trabalhos, o item 49 foi colocado como adiado, mas é retirado de pauta, o item 49. Anote-se que o item 49 foi retirado de pauta e não adiado, como também por indicação do relator, retira-se de pauta o item 91, e ainda existe um processo urgente, que eu peço a paciência de vocês, que já existem aqui seis ou sete votos na pauta eletrônica, que é o item 55 da pauta, relator, o conselheiro Cláudio Portelli, eu pediria um resumo da matéria, dado adiantado a hora. Senhor, isso é um embargo de declaração, é a segunda parte do julgamento do processo do Procurador de Justiça de Goiás, que é o embargo de declaração da decisão deste conselho da penúltima sessão, que o afastou por 60 dias. Ele embarga da decisão e não alega omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Está na pauta eletrônica, alguns senhores já viram, e eu digo que a mera alegação das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios é requisito de admissibilidade. A existência ou inexistência das hipóteses é mérito. No caso, não houve alegação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ele alega que o relator não teria competência para prorrogar o afastamento, ainda que há de referendo do plenário. Votaram já com o relator na sessão administrativa os conselheiros. Alessandro Tramuz, Jefferson Coelho, Jarba Soares, Marcelo Ferra e Walter Agra. Colho o voto dos demais. Como voto, o conselheiro Alexandre Saliba sobre a prorrogação. Como voto, o conselheiro Ézdas Dantas. Como voto, o conselheiro Leonardo Farias. Com o relator. Como voto, o conselheiro Leonardo Carvalho. Ponto do meu impedimento, excelência. Assento esse impedimento do conselheiro Leonardo Carvalho. Como voto, o conselheiro Luiz Moreira. Como voto, o conselheiro doutor Duarte. Também eu, proclamo resultado. O colegiado da unanimidade deferiu a prorrogação, não conheceu dos embargos e deferiu a prorrogação de prazo nos termos do voto do relator, afirmado impedimento do conselheiro Leonardo Carvalho. Volta o item 39, que eu esqueci de proclamar o resultado que foi deliberado. Então, vamos lá. Após o voto do relator, que julgava improcedente o pedido, no que foi seguido pelos conselheiros Alexandre Tramujas, Marcelo Ferra, Esdras Dantas, Leonardo Farias, Walter Agra, Leonardo Carvalho e o presidente pediu vista o conselheiro Antônio Duarte, aguardam os demais. Temos aqui, eu indago o símbolo. O número 66 disciplinar, embaixo de declaração, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 votos com o relator. O item, senhor presidente. É o item 66. Votei, votei. Embaixo de declaração, nega provimento aos embargos. Esse caso é o seguinte, esse caso é um cidadão de Minas Gerais, que ele entra, ele entra com, entrou com pedido porque ele queria ser contratado como revisor de decisões. Ele era, assistiu um cargo técnico, ele entendia que tudo que fosse produzido em Minas Gerais deveria, isso foi o que eu captei da disposição dele, tudo que deveria ter em Minas Gerais deveria passar, todos os acordos, decisões, parecidos, deveria passar por esse cargo. Então, ele alega que estaria havendo uma pretensão, pretensão, um desvio, que a gente verificou no julgamento que não houve, e ele embargou de declaração. E esse embargo, estou julgando com a seguinte meta, embargo de declaração no procedimento de controle administrativo, tempestividade, conhecimento, manifesta a tentativa de modificação do julgado pela via dos embargos de declaração, admissão apenas, excepcionalmente, rejeição dos embargos, embargo declaratório no procedimento de controle administrativo em face de decisão proferida deste plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. O embargante visa a resama de matéria já decidida pelo plenário deste Conselho, o que só se admite excepcionalmente, como em casos de flagrante legalidade ou abuso de poder, o que não é a hipótese, impossibilidade de examinar a matéria não questionada na inicial nem analisada pelo acórdão atacado, embargo de declaração conhecido e ante a sua tempestividade e numérito pela rejeição. Então, essa aqui é a proposta de voto que faço, que lancei para os senhores. Eu vou colher os votos daqueles que ainda não fizeram eletronicamente, como voto do conselheiro Alexandre Saliba, como voto do conselheiro Leonardo Farias. Relator. Eu também proclamo resultado, o conselho a unanimidade negou o provimento aos embargos nos termos do voto do relator. Último comunicado, agradecer a paciência de vocês, de todos os senhores, e informar e submeter aos senhores se a pauta da última sessão desse colegiado no dia 16 de dezembro, se nós podemos trancar a pauta para que possamos seguir no julgamento dessa pauta que contava com 91 processos. Todos de acordo? Então, fica anunciado o trancamento de pauta para o dia 16, para que se prossiga, 91, retirei, para que se prossiga no julgamento dos feitos, dá presente pauta, agradeço a todos, boa noite. E até sexta-feira eu voto em todos os processos que estão na pauta. Eletrônico.